Dessa maneira, então, a gente coloca essa situação hospital, que ainda não chegou a restringir atendimentos e fechar serviços, mas nos próximos meses, se não houver reversão do cenário, não tem como garantir que isso não aconteça, assim como os outros lugares também não tem que estar sendo normal. Luciano, o senhor apresentou um cenário preocupante, como já havia sido destacado em outros momentos, inclusive em protestos em Porto Alegre, em diálogos com o governo, num abraço ao HCB. Agora, o cenário E, ou a quinta e última hipótese do hospital, que seria cortar atendimentos ou restringir alguns atendimentos e serviços do hospital. Quanto tempo o hospital conseguiria sobreviver sem chegar a essa atitude drástica? Nós somos bastante preocupados porque realmente essa situação não está sendo revertida. Há algumas semanas, já há alguns meses, nós temos alertado disso. A Federação dos Hospitais Filantrópicos representa todo o conjunto das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Não tem tido êxito junto ao governo estadual para reverter essa situação. E o tempo está passando e as dificuldades vêm aumentando dia a dia. Nós nunca deixamos claro, realmente, quando esses cortes podem acontecer, porque nós estamos tomando todas as medidas possíveis que podem ser feitas nesse momento para não acontecer esse corte de serviços ou restrição de atendimentos. Mas a gente realmente sabe que se no curto prazo e o médio prazo não for revertido, a gente não vai ter outra opção, por falta de condições de manter aquela estrutura toda funcionando. É difícil precisar o período que a gente vai conseguir suportar. Mas realmente, neste ano aqui, o cenário deve ser revertido, porque na virada do ano, com certeza, alguma consequência é inevitável que venha a acontecer com a comunidade. Agora, em relação à sua presença aqui na Câmara de Vereadores, essa explanação para os vereadores de Cachoeira, qual que é a sua esperança em relação aos representantes públicos, prefeito, vereadores ou outros entes aqui de Cachoeira do Sul, em relação a uma pressão ou influência nesse processo para que o HCB viesse a receber os recursos? Nós estamos, neste momento, buscando de todas as formas possíveis e imaginárias reverter essa situação. É claro que dentro desse contexto democrático de escolha das nossas lideranças, hoje nós queremos que realmente a saúde seja eleita como uma prioridade, junto ao Estado. Se não for, a gente sabe das necessidades, as dificuldades financeiras do Estado, se não for a prioridade, quem sabe a prioridade das prioridades, para que realmente a gente não tenha que chegar a esse ponto, não só ao Hospital de Cachoeira, mas como toda a rede hospitalar filantrópica, pelo corte de serviços. Então, a gente sempre espera que haja, dentro dessa classe política que hoje nós elegemos, que haja essa consciência, então, que essa situação seja revertida, colocando saúde realmente como uma prioridade. Agora, alguns hospitais do Rio Grande do Sul receberam repasse, receberam verbas. Qual é o critério que o governo tem utilizado para fazer esses pagamentos? Ou as verbas atrasadas não estão sendo pagas para ninguém, nesse momento? Na verdade, é bom que a gente esclareça, porque são dois pontos importantes. Primeiro, é a dívida de 2014, que entrou naquele decreto de seis meses, não será pago ninguém. E o corte de recursos de 2015, que afetou toda a rede hospitalar filantrópica. Então, os repasses não são dessas duas rubricas, de atraso de 2014, nem o OSP de 2015, que foram as verbas cortadas à saúde. São outros repasses, que já eram normais, eram de contratos já contratuais, e que não são esses dois repasses que nós estamos colocando, que é a dívida de 2014 e o corte de OSP de 2015, não estão sendo pagos para nenhum hospital filantrópico. Ok. Bom, um outro assunto que o senhor também destacou foi a questão da UPA, do atendimento básico, e que isso termina impactando pela falta, quem sabe, do atendimento. A população vai terminar indo até a emergência do hospital. O senhor acredita que esses atendimentos são crescentes? Como é que o senhor avalia essa situação aqui de cachoeira pela falta da UPA e sem a previsão, até este momento, de abertura dessa unidade? Nós colocamos o custeio da rede básica, usamos como exemplo a UPA, como um dos problemas que está acontecendo devido ao corte de recursos também para as prefeituras. Então, a saúde básica também está sofrendo com a falta de repasse, a exemplo da UPA, que não houve, hoje existe em Cachoeira do Sul uma estrutura toda pronta, que por não garantia de recursos da parte do Estado, não está sendo colocada em funcionamento. E essa era para ser uma solução para desafogar um pouco essas urgências e emergências do hospital de Cachoeira do Sul. Então, é mais um exemplo que a falta de recursos da saúde vai ocasionar, mais ampliação de atendimentos no hospital de Cachoeira do Sul, que já está sobrecarregado e que com a corte de recursos do Estado tendem a piorar ainda mais. Então, a gente vislumba pela frente, se não houver uma mudança de cenário, realmente um grande caos na saúde pública, desde a saúde básica até a saúde executada por hospitais. E a UPA é um bom exemplo que a gente citou de quando a saúde pública não funciona, a rede hospitalar filantrópica que deve atender e como também não está em condições de atender, então, realmente vai haver uma desassistência e um serviço prestado à comunidade fora do que realmente ela precisa e necessita.